Jovens, vocês representam o futuro da nossa região, o futuro do nosso país. Então vocês são de parabéns por estarem aqui, por ter vindo participar. Eu tenho certeza que cada um de vocês vão dar de si o que há de melhor. E vão fazer por mim. Então vocês são de parabéns. Deus abençoe os jogos. E que vocês realmente, vocês vão ficar até domingo, vocês sejam felizes. Sintam-se bem acolhidos aqui em Paraníso do Norte. Um grande abraço e boa noite a todos vocês.